Os policiais cumpriram o mandado de prisão expedido pela comarca de Itajaí, Santa Catarina, em Pato Branco e apreenderam 2,712 kg de cocaína, 335 unidades de êxtase, 7 pontos de LSD, 1,8 kg de MDM, uma balança de precisão, uma pistola calibre .380 com 19 munições e R$ 12.667,00 em dinheiro. A Polícia Militar esteve na rua Tamandaré, área central da cidade, no final da tarde de sábado, onde localizou o homem procurado, que estaria de posse do material apreendido. Tenente Dornelis explica que a Polícia recebeu as informações do serviço reservado da Polícia Militar e passou a monitorar a residência, momento em que visualizou o suspeito na sacada do apartamento. Uma atuação conjunta da Polícia Militar do Estado do Paraná com Santa Catarina chegou a informação para nós de que havia um indivíduo com mandado de prisão e saiu a desfavor por roubo no Estado de Santa Catarina. Então, aqui na área central foi feita a abordagem desse indivíduo de 35 anos. Com ele já apreendida uma pistola, .380 com 19 munições. Na sequência foi verificado em sua residência que havia uma certa quantidade de dinheiro e drogas. O material apreendido e o homem detido, a polícia encaminhou para a delegacia.